A música gospel sempre toca o coração de quem ouve E pra você que tá em casa aí, mais um finalista desta etapa Chamamos pra cantar Jorge Luiz Araújo A música Imagem e Semelhança de Valmir Alencar Se alguém duvidar de ti, dizendo que não amas E pelos erros seus, jogar o teu viver Não desanimes, não, Deus e teu coração A menor intenção de ser melhor já é amor Desde um sorriso a um olhar Sim, é amor Se a imagem e semelhança do amor fosse criado Então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar Eu pergunto se existe alguém aqui Que nunca falhou na vida Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa se tu és pecador Que às vezes sem forças quer lutar O caminho de Deus é o teu lugar Jesus disse Ninguém te condenou Nem mesmo eu condeno a ti Vai e não tornes a pecar Todo ouro do mundo Não pode comprar O que tu tens pra dar Precioso és ao teu Senhor Toma posse comigo e diz Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Eu nasci pra amar Deus me ama Eu nasci pra amar Obrigado É isso aí Você ouviu aí Jorge Luiz cantando Adriana, sua opinião? Meu Deus do céu, menino Você canta com a alma O teu olho brilha Esse vozerão Parabéns Foi perfeito Obrigado Jorge Luiz Hoje você cantou com voz e violão Você esteve aí nos outros programas Cantando aí com playback E por sinal Muito bem Tanto que você está aqui hoje Participando aí Com esse pessoal maravilhoso Quanto tempo você canta? Eu canto já tem 14 anos Na verdade minha mãe fala Que eu canto desde pequeno Mas eu não acredito muito não Aí eu comecei a cantar na igreja E estou aí até hoje Já tem 14 anos que eu canto na igreja E você canta na igreja católica É isso? Católica Olha Exatamente Aplausos mais uma vez Para essa voz maravilhosa O menino que tocou o violão Como é que eu nomeei ele mesmo? Tadeu Ótimo profissional Sempre me acompanha Nas coisas que eu preciso Grande Tadeu Aplausos para Tadeu 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 Tadeu